Olá, pessoal, tudo bem? Segunda aula de complementos de resultado. Tom é o verbo entender. Podemos dizer simplesmente Eu entendi, mas ele também entra como complemento de resultado de alguns verbos. Por exemplo, após ler um livro, que resultado poderíamos constatar? Eu li e entendi esse livro. Pan é o classificador para livros. E o verbo can pode ser olhar, ler e assistir. Poderíamos usar apenas tong, mas para coisas que olhamos, lemos ou assistimos, geralmente se usa kantong. Outro verbo. Eu escutei, mas não entendi essa piada. Tiantong significa escutar e obter o resultado de entender. É comum o chinês falar com a gente e, se achar que a gente não entendeu, perguntar Tiantong lama? Entendeu? Tiantong lama? Lembra que eu disse que complementos de resultado têm afinidade com o passado? Se constatamos o resultado de uma ação, é porque a ação já foi realizada. Portanto, esse meiou, aí da oração, não está negando o verbo escutar. Tiantong, mas sim o resultado. Tom. Eu escutei, mas não entendi. Beleza? Próximo complemento. Tien significa encontrar. Aqui a gente precisa comparar um pouco melhor o verbo kan com o verbo mais complemento kanjian. Kan, assim como olhar, ler e assistir, descreve nosso ato voluntário de colocar os olhos na direção de algo com a intenção de ver ou enxergar. Já kanjian é como se descrevesse a ação do olho. É o olho que vê e enxerga. Tanto que pode ser involuntário. Basta alguma coisa entrar no nosso campo de visão para constatarmos que vimos, que enxergamos tal coisa. Por isso, o complemento jian, encontrar, o olho encontrou determinado objeto, enxergou, viu, kanjianla. Nós confundimos muito esses dois. Por quê? Por causa da forma como usamos o verbo ver. Ver, embora seja uma ação do olho, nós também usamos para descrever atos voluntários. Assistir filme, dizemos ver filme. Ler livro, dizemos ver livro. Se você for míope, sem os óculos, não vai ver nada disso, né? Portanto, vamos associar o verbo ver apenas como kanjian. Outra distinção importante. Kan, sendo um verbo comum, pode ser usado no presente, passado, gerúndio, imperativo, tudo normal. Já kanjian, verbo mais complemento de resultado, costuma aparecer no passado, como o kandong, que a gente viu agora há pouco. Pois, se constatamos o resultado de uma ação, é sinal que a ação já foi realizada. O que o nosso olho já viu, não dá para desver, né? Vamos exercitar um pouco esses conceitos. Primeiro, eu leio livros, não assisto filmes. É kan ou kanjian. Kan, certo? É voluntário. Você senta e lê ou assiste o quanto você quiser. Segundo, uma pessoa diz Olha, um avião. E aí? Kan. E jia, fei zi. Certo? Sendo uma oração imperativa, a pessoa só pode estar te mandando executar o ato voluntário de olhar. Não adianta mandar um míope ver ou enxergar. Ah, esse ziá que está aí é o classificador de avião. Ele tem classificador específico. Bom, aí a gente olha para o céu buscando enxergar o avião. E a pessoa pergunta Viu? Enxergou? E aí? Kan jian lama. Ela quer saber se o seu ato de kan encontrou jian, o avião. Quer saber se houve resultado. Se você viu ou enxergou, como que responde? Kan jian lê. No português, a gente poderia dizer Ah, eu estou vendo. Estou enxergando. No gerúndio. No chinês, não dá. O enfoque é naquele momento que o seu olho enxergou o avião. E esse momento já está no passado. Kan jian lê. E se você não enxergou? Me yu kan jian. Beleza? E no terceiro, é um exemplo involuntário. É quando você simplesmente constata que o seu olho viu alguma coisa. Sua mulher, sua namorada, chega para você e fala Eu vi um rato. O que seria? Eu vi um rato. 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 Certo? Para a mulher ver rato, é só se ele entrar no campo de visão dela. Nunca que ela vai ficar olhando para rato voluntariamente. E esse jih é o classificador para alguns animais, incluindo o rato. Beleza? Agora, olha que legal. Tudo o que dissemos para kan e kan jian também vale para o verbo tion, escutar, e o verbo mais complemento tion jian, ouvir. No dia a dia, a gente trata essas duas palavras como sinônimos, mas, na verdade, não são. Então, no final do vídeo, eu vou deixar uma lição de casa referente a tion e tion jian. E o último complemento de hoje é tion jian, tal é o verbo chegar. Como complemento de resultado dos verbos kan e tion, ele é sinônimo de tion. A sua visão ou audição encontrou tion, ou chegou a tal, determinado objeto. Beleza? Por hoje é isso aí. Fiquem com a lição de casa. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!